O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações Olá senhor, Daciso López, senhor Daciso, o que foi que o senhor ouviu? Como é que foi essa história na parte de chamada? Conte aí Fazendo um ano, entrei na casa presa Quando eu cheguei no quarto, escuro lá, eu liguei a luz, enquanto eu olhei a esposa dele estirada no chão De bruxo, espida, espida, no outro Será que horas você está assistindo? Eram as 5 e meia, não era 6 horas, não era 6 horas? O senhor é vizinho do casal? O vizinho lá, mora no casal Onde ele chamou, foi que ele disse? Rapaz, o que ele falou para mim, só me mostrou Mostrou ela, e o que eu vi só aquilo ali, imediatamente ele ligou a luz Eu voltei, estive lá fora, conversando com ele Depois eu saí, ele foi para ali de casa, não vi mais O senhor deu para perceber se ela estava viva, ou estava acontecendo? Estava, estava respirando Estava respirando De bruxo, então eu não vi o cara dela Ela chegou a falar alguma coisa, não? De bruxo Quanto bruxo? Não deu para falar nada E será que horas? Aí ele disse, 5 e meia, 5 e meia E aí o senhor foi para casa, e ele continuou em casa? Aí ele continuou em casa, não sei mais nada O senhor sabe que hora que ele saiu de casa? Não sei mais nada Nem que hora que foi levado ao hospital? Sim Ele se brigava Faz dias com o mundo, todo mundo da rede, da revolver Todo sabe que ele se brigava Ele aceitava ela? Espanhava ela, batia, fazia um pecado de idade E o senhor não aceitava Quando o senhor entrou no quarto, tinha maca, sangue, não, não tinha sangue? Foi relâmpago Foi lixeira? Ele só fez ligagem de boca Quando o senhor não avisou ninguém que essa mulher estava lá, não avisou a polícia? Não, não avisei lá. Por que que o senhor não avisou? Porque o senhor prometeu entrar em... Primeiro, entrar em detalhes, eu queria ter um problema da minha senhora ao lado, que era... Quando o senhor soube que ela estava morta, me surpreendeu? Me surpreendeu? Porque eu não sabia, ela... Você acredita que ele te matou? Mas tem um comentário do povo, e acho que ele foi... Ele é uma pessoa boa? Violenta ou só com ela que ele... Bom, quando ele para neste bairro, ele tem esse negócio aí. Como é que ele é conhecido lá, senhor? O Manel Cruz mesmo. O nome do senhor? O que acontece de importante no Brasil, e no mundo. Passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações.